Chega o Longchamp Vamos ao pulo de partida Oitavo e penúltimo páreo Tudo pronto? Atenção Oi, dada a partida para o oitavo páreo do programa Prêmio Eternita sobrou após o pulo Quick Break número 7 Tomou a ponta após ter Livrando o meio corpo quase o corpo inteiro Longchamp em segundo Dirley lá por fora em terceiro Em quarto junto aos poucos Donny Cassio em quinta Espartana em sexto Tears of Joy Sendo atacada pelo Deja Vu Dola No último posto Quick Break Vão entrar pela variante O Pasteur tem meio corpo de vantagem Lá por fora Dirley em segundo Espartana avança juntamente com Donny Cassio Donny Cassio pegou uma boa passagem Vai tomando de golpe A primeira colocação Livrou cabeça e pescoço pelo meio Pasteur em segundo Lá por fora em terceiro Vai atuando a Dirley Em quarto Longchamp na quinta Colocação lá por fora Espartana vão se aproximando Da reta final Contornam a curva de chegar E vão entrando Pela reta final Donny Cassio Livrou um corpo inteiro de vantagem Cá por fora Pasteur em nova carga Vem brigar pela primeira colocação Vão cruzando a seta Dos 300 do vencedor Resiste o Donny Cassio Lá por dentro O Pasteur avança por fora E o Espartano mais desgarrado Vão cruzando a seta Dos 300 do espelho Cá por fora Espartano Lá por dentro O Pasteur Pasteur tem meio corpo Um corpo inteiro Espartano tenta avançar por fora Vem tentar a primeira E Deja Vu dólar cruza Faz de avião Primeiro Espartano Segundo Ou Deja Vu dólar O Pasteur Distribua ali Depois do disco O piloto do Pasteur Até os demais Vamos aguardar o placar